O helicóptero da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi alvo de tiros. O ataque aconteceu durante uma operação contra a venda ilegal de botijões de gás no complexo da Penha. E vamos agora a outras notícias pelo DREC. A Polícia Civil do Paraná concluiu hoje o inquérito que investiga a morte do jogador Daniel Corrêa. Sete pessoas foram indiciadas. O corpo do atleta foi encontrado mutilado no dia 27 do mês passado. Depois de 25 dias... Em nota, a defesa de Cristiane e Alana Brites diz que a conclusão do inquérito destoa dos fatos ocorridos e que Edson Brites irá justificar sua conduta em juízo. Os advogados de Eduardo Porcote afirmam que ele não participou dos fatos. Já as defesas dos outros acusados disseram que só vão se manifestar após o acesso ao inquérito. E veja daqui a pouco, o país cria 57 mil empregos com carteira assinada em outubro. Turista catarinense que estava desaparecida e encontrada morta no litoral fluminense. É o que você vai ver já já. No primeiro dia depois dos feriados, o trânsito ficou muito difícil em São Paulo, em consequência do viaduto que cedeu na marginal do Rio Pinheiros, uma das principais vias da cidade. O repórter Marcelo Carrião sobrevoa a marginal do Rio Pinheiros. Boa noite, Marcelo. Qual é a situação do trânsito nesse momento, hein? Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. É isso mesmo. Nós sobrevoamos aqui a região onde o viaduto cedeu na marginal do Rio Pinheiros, segundo a CET, a 13 quilômetros de congestionamento na pista local da marginal. E, para evitar as longas filas que foram registradas pela manhã, a companhia anunciou agora há pouco uma parceria com os taxistas de aplicativos. Eles rondaram desconto, veja só, de 40% nas corridas para passageiros que embarcarem ou desembarcarem aqui nessa região da marginal Pinheiros. Outra medida foi a antecipação em três horas no horário de funcionamento da CEA GESP, a maior companhia de abastecimento de frutas e verduras da América Latina. A partir desta madrugada, né, da madrugada de quinta-feira, a entrada e saída de caminhões vai começar à meia-noite e não mais às três da manhã. O número de faixas de acesso subiu de cinco para onze e duas novas entradas também foram liberadas. Veja agora como foi a manhã de caos. A previsão é de chuva do norte até o sudeste do país. O tempo fica firme na maior parte da região sul devido à aproximação de uma massa de ar seco. A temperatura deve subir na Serra Catarinense, que teve geada nesta quarta-feira. A cidade de São Joaquim amanheceu branquinha e teve mínima de cinco graus. Já em Canaã dos Carajás, no Pará, uma tromba d'água se formou durante uma forte chuva. O fenômeno foi registrado por moradores. Pela manhã, os termômetros marcam 19 graus em Porto Alegre e 22 em Campo Grande. Em Goiânia, a máxima não passa dos 25. A chuva cai em forma de pancadas em Belo Horizonte e a temperatura fica em torno de 26 graus. Já em Teresina, chega a 32. A quinta-feira será de pancadas e chuva na capital paulista, mas o dia fica mais quente, faz 29 graus. Na sexta-feira, também pode chover, mas o calorão continua. No sábado, dia chuvoso e sensação de tempo abafado. A dor. O corpo da turista catarinense Fabiane Fernandes foi encontrado hoje à tarde em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Ela estava desaparecida desde domingo, quando saiu para fazer uma trilha. O SBT Brasil obteve, com exclusividade, as últimas imagens da mulher com vida. As câmeras desta loja de conveniência gravaram Fabiane no... O assessor de segurança da presidência dos Estados Unidos, John Bolton, anunciou que virá ao Brasil na próxima semana para se reunir com Jair Bolsonaro. Esse será o primeiro encontro oficial entre um representante do governo americano e o presidente eleito. A futura primeira-dama Michele Bolsonaro visitou hoje o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, mas disse que ainda não decidiu aonde vai morar. O portal do programa Mais Médicos na Internet ficou fora do ar por várias horas no primeiro dia de inscrições para as vagas deixadas pelos cubanos. E mais de 3 mil médicos se candidataram. As primeiras tentativas foram... As declarações foram dadas em Santiago, onde Temer participou da cerimônia de assinatura de um amplo acordo de livre comércio entre o Brasil e o Chile. O número de crianças refugiadas em idade escolar cresceu 26% nos últimos 18 anos, segundo dados da Unesco divulgados hoje. São 18 milhões em todo o mundo e muitas não frequentam a escola. O cantal, né? Os treinos... A gente da minha filha, do maridão, do meu sobrinho. E agora vamos ao futebol. Depois de ser substituído logo no início do amistoso contra Camarões, Neymar passou por exames hoje em Paris que descartaram uma lesão. Sérgio Hutt e o grito de campeão já está na garganta da torcida do Palmeiras, porque o time pode conquistar o décimo título do campeonato brasileiro daqui a pouco. Bruno Vigar. Até o final. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Quer transformar sua vida? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.